E aí, galerinha, beleza? Boa tarde. Saindo daqui do Louveira, Magazine Luiza Louveira, na verdade é Jundiaí. Na verdade é Jundiaí que a gente está aí, mas o endereço mostra a Louveira ali, o endereço do cliente. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro. Agora são 17 horas e 57 minutos, a gente está aqui na Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes mesmo. Vamos fazer um retorno aí na frente, para as 5ª Coutiriba. Vamos voltar para Curitiba aí, né? Tem gente que não sabe, mas pegar o retorno tem que entrar aqui, como se fosse entrar no posto aqui. Vocês acham que não, né? Mas eu já trabalhei essa semana aí. Eu já vim duas vezes. Vim duas vezes aqui em Louveira essa semana. Eu saí na terça, descarreguei na quarta, fui embora e na quinta-feira retornei para cá. E descarreguei hoje aí. Só que eu saí à noite, as duas vezes eu saí à noite. Tanto de lá, na terça saí à noite, né? De Curitiba para cá. Na quarta-feira, quando eu estava voltando para Curitiba, eu saí à noite daqui. E hoje eu estou saindo mais cedo, por isso que eu estou gravando o vídeo aí. Mas não tinha gravado o vídeo porque tinha saído tarde da noite aqui, né? Os retornos aqui, galera, é só para carreta curta, tá? Carreta bitrem, rodotrem, essas outras coisas que não faz aqui não. É muito estreitinho aqui. A altura é... Quer dizer, até pode ser que faça bitrem aí. Mas o cara vai passar lambendo os dois lados aqui. E aqui eu já jogo bem para a direita aqui, para o pneu não pegar no meio fio aqui. Pode ver que é bem estreitinho. Passa lambendo lá não. Bitrem não faz aqui. Só se subir em cima do meio fio, derrubar a placa ali. Derrubar a placa ali, daí faz. Então bora lá, né galera? Já falamos as datas aí. Já falei porque eu não estava gravando o vídeo. Devido aos horários aí, tá? Que correria, correria, correria. Pense que eu estou só o pó da gaita, como diz o outro. Só a capa da gaita, né? A capa da gaita. Só o... Só o fio da rabiola. Só o cerol. Ai ai. Só o pó. Cansado, cansado, cansado. Estou... Dormi bem pouco nesses dias aí. E agora... Nem saí daqui ainda e já... Já me... Já estão me... Já estão me dando viagem já. Vou... Provavelmente vou chegar de madrugada, né? Mas eu vou pra casa. Não deixo de ir pra casa. Chegar de madrugada lá, nas Quinta Cutiriba. Aqui já estamos acessando a Bandeirantes de novo. A gente faz aquela volta ali, né? Ali atrás ali é... A saída é pra Itupeva ali, né? É Itupeva ali, né? Aqui é uma plaquinha. Volte... 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 Volte breve aí, Itupeva. Sei que eu tenha lido errado ali. Então já acessamos de novo a Bandeirantes aqui. Vamos... Andar um pouquinho nela aqui. Hoje é feriado no estado de São Paulo, né? Mas... Só que não, né? Galera tá trabalhando. Acho que é ponto facultativo. Deve ser. dia da consciência negra. A paz cada coisa que inventa, né? Dia da consciência negra. Não sei... Esses feriados... Esses feriados mesmo fazem diferença, né? Das pessoas, né? Quem inventa essas coisas é que... Que são os... Que são os racistas. Deixa pra lá. Consciência cada um tem a sua, né? Consciência tem que ser individual. Tem consciência coletiva. Bora, bora! Então, galera. Daí já tem viagem pra mim já. Pra mim já? Não. Já tem viagem para mim. Ou vamos mudar. Já tem uma viagem pra eu fazer, né? Vamos colocar um verbo depois do eu ali, né? Porque mim não conjuga verbo cara pálida. Tá bom? Depois de... Depois do pronome eu tem que ter um verbo. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Vou descansar amanhã. E sair domingo. O trecho é bom. A viagem rende. Então... Não tem problema. Vou sair no domingo bem cedo. Tipo mais... Mais 5, 6 horas da manhã no domingo e... Tem o dia inteiro daí pra... Chegar em Araxá. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Então, galera. Sei que eu tô cansadinho, viu? Cansadinho. Como a gente vai pra Minas, né? Já vamos treinando o sotaque, né? Vamos lá pra Minas Gerais. Treinar o sotaque aí. Falar o mineirês. Comer uns pão de queijo. Tomar uns... Café com leite. E... O trem é bom demais. Só que eu tô muito cansadinho. Faz tempinho. Que eu tô querendo. Uma forguinha. Ai ai. Abraço pro povo mineiro, né? Galera. Povo gente boa. Povo bacana. Aliás, né? O Brasil inteiro, né? Tem... Tem gente boa em tudo que é... Em cada... Cada cantinho desse... Desse nosso país aí. Tem gente boníssima. Gente muito boa mesmo. Gente... Feliz. Hospitaleira. Alegre. Trabalhadora. Esses são os... Os que fazem o país melhor a cada dia. E os que trabalham, né? E os que fazem, né? Olha. Na quarta-feira à noite Que eu saí daqui Estava escurecendo Passei ali O trecho que ia fazer em 10 10, 15 minutos Eu levei 1 hora Para fazer Pense na tristeza Que dá Eu não sei, é por causa Que desemboca ali No final do Vão do Anel Tem a saída ali que vai para Curitiba E tem aquele trecho ali Em Budazard E Itapcirica, aquela região ali Que forma um funil Faz um Engarrafamento Incrível E também para quem está indo para Para São Paulo Que sai do Vão do Anel Vai para São Paulo Por ali E no pedágio também Ali, o último pedágio Antes do último túnel Ali também Afunila Todos os carros ali É uma muvuca Quem conhece ali Sabe do que eu estou falando O horário bom para passar ali É Tipo 2 3 horas da tarde Agora esse horário Depois das 6 horas Aí Só lamento Talvez hoje esteja um pouquinho melhor Por ser feriado Mas olha o movimento Que está aí A bandeirantes Se a bandeirantes Está esse movimento aqui Lá também deve estar Daquele jeito Por lá Essa saída ali Galera Pegando essa saída Que ficou para trás Aqui Vai para Jundiaí Ali Sai na Yanguero Pegando tudo Passando debaixo Do bandeirantes Sentindo o contrário E vai para Itú Ali Muitas Muitas Regiões A balança Está fechada Então Posso passar por fora Sem problemas Eu já vi de longe Que estava fechado Aquele letreiro Ali Já vi de longe Limite de velocidade Para caminhão Na bandeirantes A maior parte Dos trechos É 90 por hora Vamos ver se dava Para nós filmar Até a saída Do Rodoanel Lá Tá bom Galera Até chegar No Rodoanel Vamos ver Se não estiver Muito longe Pior que está longe Já sei Eu vou pausar O vídeo Aqui Balança Vou pausar Daí quando estiver Quase chegando Lá Na saída Para o Rodoanel Lá Nós Repalma Aí Senão vai ficar Muito longo O vídeo Já voltamos Aí Vamos Evapte Volt Galera Voltamos Nossa Estava longe Estava longe Para caramba Se eu tivesse Gravado Tinha dado Mais de 30 minutos De gravação Tanto que Já está até escurecendo Estão vendo Estava bem Longinho Ainda Mas tá Bom Vamos acessar Aqui Agora A saída Bandeira Antes Acessar O Rodoanel Tomara Que não Esteja Daquele Jeito Mas ali No Rodoanel Já tem Aquelas Aquelas Informações No painel Já vai Dizer Como é Que está O trânsito Normalmente Se tiver Congestionamento Já avisam Ali Mais do que 2 km 3 km Estamos acessando O Rodoanel 1 km Na saída 24 Você viu Que já está Escurecendo Então Como está Escurecendo Vou gravar Até a saída Do túnel Ali Passar O túnel E vamos Dizer Tchau Rodoanel Rodoanel Armário Covas A gente sai aqui Rapidinho Já está No túnel O túnel É bem pertinho Da saída Da Bandeirantes Da Bandeirantes Ah, esses dias Eu gravei Esse pedacinho Aqui Se eu Chorando Me engano Ah não Foi Eu saí Aqui De Osasco Eu estava Em Osasco Saí Da Ianguera Peguei O túnel Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Tomara que dê tudo certo, na serra ali, serra não, o trajeto todo até Curitiba, tomara que não dê nenhum BO aí, assim eu vou chegar em casa lá por umas duas, duas, três horas da manhã e dá para dormir em casa ainda, aí eu dou valor e acho massa. Vamos parar lá no meia-oito, o antigo tio Nelson, agora é Maurício né, agora é restaurante Maurício ali, parar lá no Maurício lá, bater um gordurame que eu tô com fome e daí dá linha na pipa, não pegue trânsito ali que eu chego rapidão lá. Olha o túnel tá lá embaixo, no final da descida, não dá para enxergar né galera, pena, não sei se dá para puxar zoom desse jeito, vamos ver se dá para puxar zoom. Olha lá a linha verde lá, tá vendo? Aquele sinal verde lá é o zoom, é o zoom, é o túnel. Só não pode ir mexendo na câmera né Amendoim. Fui dar o zoom ali, ficou desfocada a imagem galera, desculpa aí, mas é só para, só para curiosidade, eu não sabia que dava para ver né, tanto tempo filmando né, tanto tempo filmando, eu não sabia que dava para dar zoom quando estava filmando assim. Ou sabia, eu nem lembro mais, a idade vai chegando, não consegue mais lembrar das coisas. Ah, eu tenho uma piada de memória galera, será que eu conto? Não, a galera vive falando que eu não devo contar a piada. Mas é que eu estava falando de memória agora né, talvez já tenha até contado essa piada, não lembro. Ai 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 ai! Temos chegado no final do túnel, esse é o túnel maior, ele tem mais ou menos dois quilômetros, mais ou menos, mais ou menos dois quilômetros. Ah, eu vou contar uma piada da memória, já que eu falei né, se não a grau por quê que não contou. Não, os dois velhinhos estavam conversando ali, daí eu falo assim, rapaz do céu, descobriu um remédio bom agora pra memória Pense no remédio bom, não esqueça mais nada das coisas Eu até mesmo, que remédio que é que você está tomando? O nome é, como é o nome daquelas plantas assim, que tem umas cores vermelhas, outras meio amarelas, umas cores que tem espinho Ela falou, ah, é rosa? Isso, ô rosa, como é o nome do remédio que eu estou tomando mesmo? Ai, essa não foi tão prática, né? Essa foi mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Tá bom, galera? Só pra encerrar aí, um ótimo final de semana pra vocês E um dia eu vou virar comediante, vocês vão ver Um ótimo final de semana pra vocês Que o Criador abençoe a vida de cada um Um ótimo sábado, um ótimo domingo E que tudo dê certo pra todos vocês aí Desculpa as piadinhas sem graça aí Mas é... É isso aí mesmo, eu sou ruim, eu gosto de contar piada ruim mesmo Piada engraçada não é muito bom, eu gosto de contar piada fraca Beleza? Vamos passar o segundo turno então, né? Já que viemos até aqui, né? A galera viu falando que eu sou um bom motorista como contador de piada Mas tá bom, não tem problema não Eu sei que lá no... lá no fundinho, lá no fundo assim O Criador ainda acaba achando graça da piada ainda Acho que deu mais risada de mim, né? Do que da piada Valeu galera, tudo de bom pra vocês, eu eterno abençoe Não deixe de se inscrever no canal, galera, vamos lá Quase chegando nos oito mil aí Não deixe de se inscrever no canal e de dar um like ou dislike aí, valeu? Comentários, a gente vai estar procurando responder a cada um aí Conforme a gente tiver um tempinho de forga, tá bom? Agora só domingo eu vou gravar vídeo Tudo de bom pra vocês, valeu! Tchau, tchau!